Olá pessoal, olha só, nesta quarta-feira os alunos das escolas Mário de Almeida Alcântara e Avelino da Paz Vieira estão participando de uma oficina de youtuber e edição de vídeos na escola Super Geeks de Santos, aqui na ponta da praia. Esses alunos, gente, eles participam do projeto Memórias em Rede. É um projeto que vai falar da memória afetiva do cidadão comum em relação à cidade de Santos. Como que tá sendo essa experiência pra você, Tauã? Essa experiência pra mim tá sendo muito legal, sabe? Porque eu tô aprendendo muitas coisas sobre enquadramento, foco, desfoco, Memórias em Rede. Me ensino muitas coisas agora. Agora eu posso aprender muito e até fazer curso aqui na escola Super Geeks. E até vai ser legal pra mim porque no futuro, mais pra frente, né? Eu até quero ser youtuber, então vai ser legal pra mim aprender sobre enquadramento, foco e desfoco, essas coisas.